Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto entrevista da ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E da Central 180 de atendimento de denúncias, com poder judiciário, a defensoria pública e o sistema de segurança pública, num espaço físico único. Além disso, nós construiremos a Casa da Mulher Brasileira, que faz parte desse programa, nas 26 capitais e no Distrito Federal, com terrenos da União. E, além de unificar o serviço do sistema da justiça, que são as varas, os usados, as da segurança, as delegacia, as promotorias públicas, nós teremos o sistema de assistência social e o sistema de saúde, pronto-socorro, ZUPAS, UBS, articulados por um transporte, que vai transportar as mulheres de onde elas deram entrada, para a Casa da Mulher Brasileira e da Casa para os demais serviços, que não ficam dentro da casa. E uma porta de saída para as mulheres que estão no ciclo da violência, que é uma porta que nós estamos chamando de inclusão produtiva dessas mulheres no trabalho, emprego e renda, proporcionando a elas qualificação profissional de curto e médio e longa duração, acesso mais especificado, acesso mais qualificado e mais fácil ao sistema do microcrédito e todo o sistema S, SENAI, SEBRAE, SESI, SESC, será colocado à disposição desse programa. Então, nós demos um passo muito grande quando anunciamos a implantação. Esse programa nós pretendemos, em três meses, lançarmos os primeiros. ele será por adesão dos estados, serão repassados e orçados já para este programa um valor de 250 milhões de reais. E dentro deste programa, além da Casa da Mulher Brasileira, onde concentrarão estes serviços que eu disse, nós trabalharemos também com a organização e humanização dos serviços de saúde e de segurança e de justiça que estão envolvidos na coleta da prova vestígios da violência sexual contra meninas, jovens e mulheres e na guarda desta prova. Porque não há possibilidade nenhuma de punir o agressor, no caso dos estupros, se não tivermos as provas. Além disso, teremos recursos no valor de 400 mil para ampliar e melhorar os núcleos especializados de atendimento às mulheres em situação de tráfico sexual, às mulheres migrantes, às mulheres em situação de violência, nas fronteiras secas que já existem. E, além dessas, vamos implantar mais seis núcleos em outras fronteiras secas do Brasil. Então, nós estamos cobrindo esse programa Mulher Viver Sem Violência, ele cobre um espectro muito grande da violência de gênero. E, com este programa, eu tenho certeza que a violência de gênero inicia para o fim. E, finalmente, nesse programa, nós teremos as campanhas de caráter educativo e de mudança de comportamento. E, para essas campanhas, nós investiremos 100 milhões e serão campanhas de caráter permanente. De três em três meses, teremos uma campanha no ar. Então, para nós, do governo federal, sejam ministras mulheres, ministros homens, para mim, como ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, hoje é um dia histórico e um dia muito alegre, porque, ao comemorarmos os dez anos da SPM, nós estamos, nesta comemoração, oferecendo às mulheres brasileiras e à sociedade brasileira um vultuoso programa de combate à violência contra a mulher e à impunidade. Nós temos uma pergunta. Mara Regia, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional AM de Brasília. No discurso de lançamento do programa Mulher Sem Violência, a presidenta Dilma disse que a casa da mulher brasileira é uma casa de abrigo, apoio, mas é também uma casa de luta. De que forma isso se traduz, essa luta? Ela, de abrigo, porque nós abrigaremos as mulheres em todos os seus níveis, até com alojamento transitório para as mulheres que precisarem, com brinquedoteca para as crianças que acompanharem as mulheres quando elas entrarem na casa em busca dos serviços, de apoio, oferecendo todos esses serviços que eu acabei de enumerar. E de luta, porque ela é, Mara Regia, ela é o símbolo do governo brasileiro para o enfrentamento contra a violência à mulher. A própria existência dela é o símbolo da luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. E é de luta também porque esse símbolo está dizendo nós respeitamos as mulheres, nós não queremos qualquer coisa, nós queremos uma casa bonita, arejada, limpa, com acolhimento, conforto, qualidade e todos os recursos disponíveis para as mulheres que acessarem a casa. É de luta por isso. Mara Kenup, da TVNBR e da Voz do Brasil. Queria que a senhora falasse sobre o número de delegacias especializadas em todo o país e a questão também para desenvolver esse trabalho das parcerias que são fundamentais com os governos estaduais e municipais e também com outros órgãos. Olha, o número de delegacias é 583. 583 no Brasil todo. Isso é um número mínimo para atender o tamanho do nosso país, do continente. Mas é um número que já diz alguma coisa. Já diz alguma coisa porque as mulheres conhecem as delegacias. O que nós queremos agora é equipar a parceria que nós fizemos com o sistema, com a procuradoria e pública, com o sistema da justiça e o sistema de segurança, foi para que também eles investam nos seus equipamentos. Porque as delegacias têm que ter uma equipe multiprofissional qualificada e capacitada. Não pode ser uma pessoa só. E capacitada. E é isso que a portaria que a presidenta assinou reflete. Agora, o que nós queremos? Nós queremos que as delegacias, como todos os outros equipamentos, venham para dentro desta casa. Sejam alocados no interior desta casa. Por quê? Para que os serviços não percam as mulheres. Porque as mulheres vão na delegacia. A delegacia, ela faz o BO. Hoje é assim. Aí ela volta para casa. Aí, com medida protetiva ou sem medida protetiva, normalmente essa mulher se perde. Porque para que ela volte, tem transportes, para que ela não tenha dinheiro, para que ela vá em busca de um outro serviço de acolhimento nos centros de referência, ela tem que gastar um tempo enorme da vida dela. Então, à medida que nós agrupamos e fascistamos também, facilitando o acesso dessas mulheres. Sobretudo facilitando o acesso. Então, as delegacias que já existem, as 583, continuam. Mas nós vamos, nós traremos as delegacias para dentro da Casa da Mulher Brasileira. Breno. Oi, ministro. Bom dia. Breno Costa, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Na verdade, é uma dúvida mais pontual. Só queria confirmar se esse valor de 265 milhões já inclui as unidades, 27 unidades, uma em cada estado. É isso? Sim. São 27 e até 2014. É. E outra coisa é em relação ao acordo com os estados para que a Defensoria Pública, acho que, agora não sei se é estado ou município, funcione dentro do centro integrado, e a representação do Ministério Público também. Como é que está a articulação em relação a isso? Porque hoje tinha pouco governador presente aqui, não sei se já está amarrado a isso. É, tinha... Veja bem, nós já temos... O valor é esse e o valor é para todas as capitais, neste primeiro momento, que é para a implantação e uma parte de custeio, para 2013 e 2014. Adesão. O termo de adesão dos estados, os estados terão 30 dias para aderir. O que acontece? Já existe uma adesão com os governadores por meio de uma coisa, de uma questão, de uma política que nós desenvolvemos lá na Secretaria, que é pacto de enfrentamento à violência doméstica. Todos os governadores das 27, 26 capitais e o Distrito Federal já pactuaram e já estamos com seis repactuados, inclusive na minha gestão. Então, esta adesão ao pacto e que nós já repassamos recursos para eles, para desenvolverem o pacto, isso é o caminho já mais de 70% andado. O termo de adesão vai ser um termo muito fácil, mas é um termo que a contraparte dos estados é uma contraparte de RH. E qual é o governador que, eu pergunto, qual é o governador que já assinou o pacto e daqueles também que já assinaram a repactuação, que não vão aderir a esse programa? Nenhum. Eu ontem conversei com todos por telefone. E é verdade, eu ontem peguei o telefone e conversei com todos. Eu e a Cida Gonçalves, que é a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência. Por que eles não vieram a outros compromissos? Por exemplo, o Tássio Gênes estava aqui, teve que voltar para o velório da secretária que faleceu lá. Ok. Agradecemos a atenção da... Ah, tem mais uma? Ministro, Rafael Moraes, Jornal Estado de São Paulo, tudo bom? O que a senhora acha do plano de mais um pacote de violência contra a mulher? Justamente no mês em que dois episódios emblemáticos de violência contra a mulher foram para julgamento? O caso do goleiro Bruno e da Mércia? Olha, eu acho que... É coincidência, evidentemente. Eu digo isso honestamente. Coincidência porque ele seria lançado dia 8 de março, não foi por agenda da presidenta, e foi transferido para hoje. É um programa que vem gestado, junto com a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, desde o ano passado. Não é um programa... Agora, o emblemático desses dois julgamentos é excepcional para o lado positivo, porque mostra que as denúncias estão se transformando em processos, os processos estão se transformando em julgamento, e os julgamentos estão se transformando em condenações. Então, a condenação do goleiro Bruno e o julgamento do Misael em São Paulo são emblemáticos, sim, porque eles são pessoas que não são anônimas. Então, eles tornam emblemáticos e mostram para as mulheres que elas podem confiar na justiça, claro, e nas políticas públicas do governo. Ok, agradecemos a ministra e aos jornalistas. Está encerrada a entrevista. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, sobre o programa Mulher Viver Sem Violência, lançado há pouco pelo governo federal. O governo pretende implantar nas 27 capitais do país a Casa da Mulher Brasileira, um espaço onde as vítimas encontrarão diversos serviços públicos, como delegacia especializada, juizado, defensoria, ministério público, alojamento, orientações profissionais. Outras medidas previstas no programa são a ampliação da central de atendimento, Ligue 180, e a ampliação e construção de núcleos especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência nas cidades de fronteira. O investimento total no programa entre 2013 e 2014 será de R$ 265 milhões. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.